O campeão nacional cavalo graduado desta 41ª nacional do cavalo do Galargo Machador é grafito, criação de Agenor Afonso do Amaral, exposição de Robson Gonçalves Ferreira Júnior, Aras Slim, Jabuticatou, Minas Gerais, filho de Sheik da Pau Grande, malvácio de três corações. Música O campeão nacional cavalo graduado desta 41ª nacional do cavalo do Galargo Machador é grafito, criação de Agenor Afonso do Amaral, exposição de Robson Gonçalves Ferreira Júnior, Aras Slim, Jabuticatou, Minas Gerais, filho de Sheik da Pau Grande, malvácio de três corações. Música 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 Música